O que aconteceu? Eu esqueci de falar, que eu vou subir em tíquora Eu coloco a minha dor, para não ver a tíquora Na tua perda, em zelicão, como eu, e ninguém pode me entender Eu esqueci de ter uma missão, mas eu esqueci de perder Puscai que as pessoas me escutem e matem Eu derroço tudo, o que foi por cima, na teia Na teia eu nisso que não derroço Quando você escuta os olhos, eu abro a porta e se abriu tudo em cima Sola, o que eu falo, é apenas uma parte do que eu pôs com ele na armazão Quando você acrotei os olhos, eu vou abrir a porta e se abrir tudo em cima Sabe o que eu disse, é só uma parte do que eu estarei a ferramenta Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe É isso mesmo, é isso mesmo Quando tu encroexas Quando tu encroexas Quando tu encroexas Quando tu encroexas Tudo bem, tudo bem É isso mesmo É só uma parte do que eu subi Em paz 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 Obrigado.